Já tô de volta com o SBT e você, meio dia 56, acerta o seu relógio aí, junto com o doutor Roberto Luiz Kaiser, que é referência em cirurgia bariátrica. E ele trouxe aqui pra gente, eu achei muito bacana você trazer tudo isso, doutor, porque nós leigos no assunto, a gente tem curiosidade de saber, né? É, então é uma curiosidade de todo mundo, né? Na reunião a gente pergunta, na reunião a gente faz uma reunião bariátrica, a gente pergunta pra todos os pacientes, vocês têm noção do tamanho do grampo? As pessoas falam assim, ah, parece um desse tamanho, já falaram, parece um grapeador de papel. É, um grapeador de papel, eu imaginei que era tipo um centímetro, um centímetro e meio. E na hora que vocês observarem aqui, vocês vão ficar surpresos. Vem comigo que eu quero ver se você vai conseguir enxergar o grampo aqui, neste meu dedinho. A gente põe esse sulfite aqui pra você ver. Tô pondo o dedo junto pra você ter uma referência de tamanho. É o tamanho de uma formiguinha, doutor. É, se você, a pessoa não consegue enxergar a um metro de distância esse grampo se colocar na dor. Caramba, e que material é esse aqui? Esse é de grampo de titânio, material de titânio. E aí, grampeou, fica grampeado pra sempre? Como é que é? Fica. A gente faz o grampeamento e a gente tem que esperar, normalmente, por isso que os primeiros dias são dieta líquida, pra não forçar onde foi feito o grampeamento. Perfeito. Depois de cicatrizado, aí ele já perde a função, ele já até meio que desaparece, né? Porque a parede do estômago, ela gruda, é isso? Isso, a parede do estômago, ela vai formando a aderência. Isso, e já vai formando um tecido de cicatrização por cima. Aí ele cicatriza. E pelo tamanho do grampo, a gente pode aconselhar as pessoas ficarem tranquilas quanto a qualquer tipo de exames, tipo uma ressonância que ele pode fazer, porque ele é tão pequenininho que ele não interfere na ressonância, não apita em aeroporto, né? Uma dúvida muito comum. Nossa, e aquele medo do, ai, saiu um grampo, vai espetar no meu intestino, não vou conseguir tirar, mentira também, tudo mito. Não, esses grampos, eles não saem, uma vez que eles estão grampeados, é que quando você faz um grampeamento, às vezes sobra um outro grampinho que não estava na área de grampeamento, então ele acaba ficando. Então pode, às vezes, acontecer de ser um grampinho. Pode acontecer de soltar mais um ali, virar mais. Mais ou menos quantos grampinhos vão? Quantas grampeadas? Uma cirurgia em média 6 a 7 cargas, esse daqui é uma carga de um grampeador, aqui dentro tem muitos grampos, que eu vou mostrar como é que é feito o grampeamento pra vocês. Aqui o doutor trouxe dois tipos de estômago, é isso doutor? Isso. Por que que existem? É assim mesmo, né? É o contrato. Não, aqui, peraí. Desse jeito. Aqui. Esse aqui é a reprodução de um estômago de uma pessoa mais longilínea. Quando a pessoa é muito alta, a tendência do estômago é ficar nesse sentido, né? Já uma pessoa mais baixinha, a tendência do estômago é ficar no sentido horizontal e o longilíneo no sentido vertical. A gente pensa que o estômago é assim, né? É igual pra todo mundo. Pra baixo. Não é verdade? Não é. Olha aqui a diferença. E não importa o tipo de estômago que seja ou a altura dessa pessoa, vai ser feita a cirurgia da mesma maneira. Sim. A ideia é, independente do tamanho antes da cirurgia, depois a cirurgia é igual pra todo mundo. A gente deixa mais ou menos um padrão pra que a pessoa consiga ter uma quantidade boa de comida. Certo. Se alimentar, vai tirar o excesso, né? E continua tendo uma vida social normal, comer bem. Quanto que tira do estômago? Normalmente a gente deixa um estômago compatível com, no primeiro mês, cabe 50 ml, depois de um ano, 300 a 400 gramas por refeição. Se a gente for ver, é uma quantidade boa de comida. É bom, é bom. E tira só o excesso. É, no comecinho que é ruim, mas depois tudo bem, né? 50 ml, tá pra ver. Vamos grampear? Vamos. Então aqui nós observamos que tem dois tipos de grampo. É de acordo com a altura do estômago. Então tem uns estômagos mais grossos, a gente usa essa carga aqui que ela é uma carga mais espessa. Isso. Então a gente coloca ele no grampeador. Vocês observam que esse grampeador, ele tem que passar em um furinho de um centímetro no abdômen. Então por isso que ele é nesse formato. Ele é longo. Esse furinho é feito onde? Do lado, do perto do umbigo ou exatamente na... São cinco orifícios que são feitos... Ao redor. ...na região do abdômen, pra poder fazer essa cirurgia, né? E esse grampeador, ele também tem a característica de ser articulado, né? A gente consegue virar ele pra um lado. Ah, olha lá. Consegue virar ele pro outro, né? Então isso daqui faz com que a gente consiga fazer o momento do grampeamento. Então vamos grampear esse estômago? Vamos. Precisa de ajuda? Esse aqui... Segura ele aqui pra gente. Vamos colocar o grampeador. Pode fechar bem aqui, ó. Pode fechar bem na minha mão aqui, peraí, doutor, pra gente focar. Esse grampeador, aqui, ó. Nós vamos grampear o estômago, nós vamos fechar, e aí a partir do momento que a gente faz o disparo, você disparou, ele grampeia em questão de segundos. Já foi? Já foi. Ah, tá. Grampeado, olha lá. Olha aqui. Deixa eu tirar daqui que eu tô com o vestido verde, tá ficando... Olha! Aqui dá pra observar os grampinhos, ele faz uma separação. Aqui tem três linhas de grampeamentos. Se vocês observarem aqui... Deixa eu tentar virar pra você tentar ver o grampinho, que ele é tão miúdo, gente. Ó! Aí! Deixa eu ver agora de perto, ver. Meu, deixa eu mostrar pros meninos aqui. Olha aqui. Nossa! Caramba! Vamos terminar esse grampeamento? Vamos! A gente pode separar já esse estômago com o segundo grampeamento. Evoluiu muito, doutor? Sempre foi assim? Não, a cirurgia, ela vem evoluindo bastante. Antigamente a gente usava um anel que deixava a pessoa vomitando bastante. A ideia seria vomitar pra emagrecer. E hoje em dia a gente sabe que é emagrecer com qualidade de vida. Emagrecer comendo carne vermelha, uma média de 300 a 400 gramas, igual eu falei, por refeição, pra que a pessoa tenha uma vida normal. Sim, sim. Então a gente abandonou o anel, não se usa mais. Ficou muito mito, né? Dessas primeiras cirurgias aí que as pessoas passaram mal. Isso acontece, sim. E aí ficou até hoje isso, mas as coisas mudaram muito. Algumas pessoas que passavam mal, né? Acabavam meio que mistificando a cirurgia e deixando ela como uma cirurgia que pode vomitar. É, mas não. Então agora vamos fazer o segundo grampeamento. E normalmente esse aqui já é como se fosse ficar realmente, tá vendo? Aqui vão sobrar alguns grampinhos. É esse aqui que a gente fala que às vezes pode sobrar. Tá vendo? Que ele ficou aqui mais pra frente. Tá. E aqui você grampeou a entrada, é isso? Aqui seria... Esse aqui vai ficar esse estômago, ó. Fica esse aqui. Vamos grampear, pronto. É como se eu tivesse feito a cirurgia nesse estômago. Tá. Tá vendo? Perfeito. Ele fica um estômago reduzido de tamanho, desse tamanho. E completamente vedado. E isso aqui é o estômago que fica do lado excluso que a gente fala. E esse estômago, o que acontece com ele? Ele vai ficando, vai diminuindo? Ele continua produzindo o suco gástrico que vai fazer a digestão. Quando a gente fala que a cirurgia hoje é chamada de bypass gástrico em Y de RU. Porque desse estômago vão sair as enzimas pra fazer a digestão dos alimentos, que vão estar descendo por uma perna do Y. Por esse outro estômago vai chegar a comida, vai cair no estômago reduzido, vai descer pro intestino e vai descer a comida por aqui. Então ele não atrofia? Ele continua em uso normalmente? Normalmente. E ele inclusive fica até protegido, né? Porque o que a gente fala hoje em dia é que os estômagos, o alimento é o mais cancerígeno. Então ele não cai mais dentro desse, ele vai cair só dentro desse. A proporção que a gente fez aqui nessa espuma é mais ou menos a mesma? É mais ou menos a mesma no ser humano. O tanto que diminuiu é esse? Exatamente, o tanto que diminuiu é mais ou menos esse aqui. Isso aqui é o tamanho de um estômago aproximado e um estômago real. Muito bem, muito bem. Tem um WhatsApp aí, produção? Vamos colocar no ar? Recebemos um WhatsApp do antes e depois de cirurgia. Vamos ver aí. É da Valkyria Torres, ela é de Santana da Ponte Pensa. Ela botou assim, olha, eu sou a Valkyria, paciente do Dr. Kaiser e eu passei pelo procedimento em 2010. Olha em 2010, vamos ver a foto. Olha lá. Tá, antes. Vamos ver agora? Ah, não. Pelo amor de Deus, volta. Valkyria. Valkyria. Você tem noção, Valkyria, quando você olha essa foto? É outra pessoa, doutor? Parabéns, Valkyria. Isso, exatamente. Um beijo pra você. Um parabéns pra Valkyria. Porque a gente fala que a cirurgia não tem a finalidade de emagrecer, de ajudar. Então a Valkyria emagreceu e manteve o peso por mérito dela. Muito bem, Valkyria. Parabéns. Palmas pra você. Até quantos quilos uma pessoa pode perder, doutor? A gente não fala em quilos, porque se você opera um paciente de 200 quilos no primeiro mês, um paciente de 200 quilos, ele perde 20 quilos em média, mais ou menos. A gente fala em porcentagem. Certo. Então, em média, 10% de perda de peso no primeiro mês. No segundo mês, em torno de 5% do peso inicial. Perfeito. Peso antes da cirurgia. E depois, no terno de um ano de cirurgia, em média, de 40% em um paciente com bypass gástrico. 35% em um paciente com zinife. Muito interessante. É muito interessante.